Uma carga de toras de madeira sem documentação de controle ambiental foi apreendida pela Polícia Militar de Meio Ambiente em Divisópolis. O material estava em um caminhão que foi apreendido e o motorista inabilitado foi levado para a delegacia. O motorista estava inabilitado. É... é... não. Fizeram há pouco que é bobagem mesmo. Ei, Fantone. Fantone, Fantone! Pois é, Nicometes. A equipe do Tenente Everett Dias fazia um patrulhamento, aliás, eles faziam um deslocamento na zona rural da cidade quando perceberam um caminhão, esse caminhão de cor amarela aí, carregado com essas toras de madeira em deslocamento na zona rural. E aí resolveu... peraí, vou dar uma paradinha aqui, vamos fazer uma verificação. Primeiro fizeram a verificação das pessoas, nada de lista encontrado. Foram até o... quem é o motorista? Identificaram o motorista, os documentos do senhor, por favor? Não tem. Não é habilitado para dirigir caminhão. Aí, Nicometes, a ocorrência tomou outro rumo. Muito bem. Então, agora vamos verificar a carga. Cadê a documentação da carga para transporte dessas toras de madeira? Também não tem. Aí, Nicometes, foi lavrado. O termo de apreensão, desses 5,7 metros cúbicos de madeira. O condutor não possui documentos de controle ambiental. O resultado do material foi apreendido, o caminhão também apreendido. E o infrator vai pagar uma infração que equivale a quase 18 mil reais, Nicometes. Então, aí, mais um trabalho preventivo da Polícia Militar. Sai para poder fazer, cumprir uma missão. Acaba encontrando outra e junta tudo. Leva para a delegacia, Nicometes. Será de onde é que tiraram essa madeira, hein, Nicometes? Que prejuízo para o meio ambiente? Prejuízo para o meio ambiente, né? Fanta, inicial madeira controlada, né? Se é uma madeira chamada madeira de lei, né, em alguns casos. Por quê? Porque tem uma lei específica que ela guarda aquela determinada madeira, né? A floresta, né? Ela faz parte de um bioma. Tem toda uma reflexão aí no crivo do meio ambiente, né? Ah, mas em alguns casos eu já vi passando madeira. Não, então aí tem documentação. Por isso que o policial falou assim, ó, sua parte da documentação de carro aqui está toda errada. O carro vai ser apreendido. Agora, vamos ver aqui a questão da madeira. Aí, não tem documentação. Agora já vai ter que explicar onde é que tirou essa madeira, quanto tempo que vinha tirando essa madeira de lá, se... Para onde que estava levando isso? Quem é que está fazendo a receptação? Olha o tanto de engrenagem aí, Fantoni, que vai ser descoberto agora, né? É? É, Fantoni. Passa para Divisópolis, Fantoni. E para onde essa madeira saiu? Só tora a bitelona. Você viu, Bebiano? Aqui... É, menino. Aquilo ali costuma usar para fazer instrumento musical, não sei o que. Mesa, prancha, sei lá o que. Ei, Fantoni! Depois você volta aqui no BG, Fantoni. E aí, você vai me dar. E aí, eu vou te dar.